Essa daqui é uma micro-orquídea de nome Mediocalcardia coratum. Uma planta muito legal, ela é muito pequenininha. A flor dela também é bem pequena, bem baixinha assim. E é uma planta que tem a floração laranja, muito bonita, tá? Planta de cultivo fácil, ela gosta do cultivo um pouco mais sombreado e também mais úmido, tá? Não tem segredo para cultivar, ela forma tolceiras aí com facilidade, tá? Aproveita, chegou 25 vasinhos dela. No momento elas não estão em floração, mas logo logo vem floração aí para vocês, que já são plantas em idade adulta.